Olá galera do canal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou ensinar vocês como medir o pH e o cloro da sua piscina Tá, mas para que serve estar medindo o pH e o cloro da piscina? Se a gente assegurar os parâmetros de pH, alcalinidade e cloro nos níveis ideais a gente vai evitar que a nossa água fique verde, que a nossa água fique turva e que os produtos químicos sejam utilizados da forma correta O pH e a alcalinidade muito baixo, pessoal, indica uma água ácida O que isso vai fazer? Pode causar ardência nos olhos, ressecamento da pele Vai fazer o que? Vai ter corrosão nos equipamentos, se a água estiver nesses níveis Então se a gente mantiver o pH, o cloro e a alcalinidade nos níveis corretos a gente vai evitar esses problemas Então vamos lá, como eu faço para medir o pH e o cloro da água da minha piscina? Pessoal, o produto que eu estou utilizando é esse aqui, tá? Esse kitzinho aqui dá menos cloro Se você tem interesse em ter aí, para estar ajudando você a manter os níveis corretos Tem link na descrição, tá? Todos os links desse vídeo que eu falar nesse vídeo estão na descrição Então dá uma olhadinha, tá? Para você estar adquirindo esses produtos Então vamos lá, pessoal Esse kitzinho aqui, ó Vou mostrar para vocês o que vem dentro deste kitzinho aqui Aqui dentro desse kit, pessoal Vem a solução A, que é de pH Vem a solução B, que é de cloro, tá? E aqui vem esse recipientezinho aqui Que serve para estar fazendo os testes Não vem mais nada aqui dentro Vou deixar ele aqui O que você vai fazer? Você vai mergulhar esse recipiente na sua piscina Aproximadamente 30 centímetros, tá? Da borda Então vocês vão deixar o nível da água aqui, ó Nessa linhazinha aqui Então vamos lá, pegar essa água Peguei a água Está até em cima, né, pessoal? O que você vai fazer? Você vai derramar Até o nível que indica aqui, ó Então, já está no nível aqui, ó Agora vamos adicionar os produtos O de pH você vai colocar aqui no vermelhinho Quantas gotas são? São quatro gotas Uma, duas, três, quatro E o de cloro desse ladinho aqui, ó Então vamos lá Quatro gotas Uma, duas, três, quatro Pronto Vamos fechar aqui E vamos balançar Então, pessoal A gente pode notar aqui, ó Que o cloro está bem elevado, né? O cloro para estar ideal Tem que estar entre 1 e 3 ppm E aqui ela está em 5 ppm Então a gente vai ter que diminuir o cloro Para ficar no nível ideal E o pH, pessoal A gente pode notar que ele está em 6,8 Então a gente vai precisar corrigir esse pH Como que a gente corrige? Você pode utilizar a barrilha E está adicionando barrilha na sua água Para que ele suba o pH Para entre 7,4 e 7,6 Que são os parâmetros ideais do pH Então com esse kitzinho aqui, pessoal Você vai poder estar utilizando os produtos Na quantidade certa Para correção do pH e do cloro Na sua piscina Então é assim que a gente faz a medição Utilizando esse kit Como eu havia falado Esses parâmetros estando errados Vai fazer com que a sua água fique ácida E aí isso aí vai causar ardência nos olhos Vai fazer ressecamento da sua pele Vai danificar seus produtos mais rapidamente Então é bom que você sempre deixe a água da sua piscina Com os parâmetros corretos E você utilizando esse kitzinho aqui Você vai conseguir manter esses parâmetros Da forma correta e fácil Agora, pessoal Vamos corrigir o pH Vou pegar aqui um pouco da água da piscina A minha piscina tem 5 mil litros Então, pessoal Indicado é colocar 40 gramas de barrilha Por cada mil litros Então a minha vai pegar 200 gramas de barrilha Que eu já separei aqui nesse saquinho E eu vou estar adicionando agora Prontinho Agora basta você misturar E agora vamos adicionar a piscina Prontinho, pessoal Então agora a gente já corrigiu O pH da nossa piscina Então, pessoal Eu espero ter ajudado vocês O kit é esse aqui Se você tiver interesse O link está na descrição Um forte abraço Fiquem com Deus E tchau, tchau